Olá amigos do canal Rester Tech, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje ele será um pouco mais curto porque eu vou analisar apenas uma notícia para que a gente possa refletir sobre ela, tá? E essa notícia trata sobre vacina, tem muitos países anunciando que estão criando vacinas, que estão estudando vacinas para o coronavírus. Porém, nós sabemos que isso não é uma tarefa fácil. Então, muitos veículos de notícia têm colocado isso na mídia sem uma apuração um pouco melhor do que está sendo dito ali. A exemplo disso, eu vou pegar dois vídeos aqui para a gente analisar junto, tá bom? E olha só, quais são esses dois vídeos? Eles estão aqui no YouTube direitinho. Um foi veiculado na Band, mas tem outros canais também, e o outro no SBT, tá bom? Os dois estão no link aqui em cima, depois vocês podem pegar e assistir. O primeiro, olha qual é a manchete. Suíça diz que encontrará vacina contra a Covid-19 ainda em 2020. O que a pessoa pensa? Nossa, vai ter vacina, né? Em dezembro eu vou poder tomar e vai estar tudo resolvido. É o que diz o título, pelo menos é o que dá a entender. Mas vamos dar uma olhadinha no vídeo juntos. A vacina que já foi aplicada em ratos deve receber sinal verde para testes em humanos em agosto. 240 voluntários devem participar do experimento. A vacina é desenvolvida por uma startup de biotecnologia em parceria com a Universidade de Berna. Contrariando as previsões mais cautelosas da indústria farmacêutica e da Organização Mundial da Saúde, o pesquisador-chefe do grupo afirma que é possível concluir a pesquisa ainda este ano. Mais de 80 vacinas estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo, 6 já em fase de testes clínicos. Entre elas está a vacina da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que começou hoje a ser testada em 320 voluntários entre 18 e 55 anos. Olha só que interessante o que diz a matéria, né? O título diz, Suíça diz que encontrará vacina contra a Covid-19 ainda em 2020. Primeiro que não é a Suíça, não é o país. Do jeito que você pensa assim, não, o governo suíço está mobilizando todos os esforços financeiros para ter uma vacina este ano. Não é. É um grupo independente. E esse grupo independente é de uma startup, ou seja, uma empresa pequena. Não estou aqui desmerecendo em nada esse grupo. Eu quero que ele dê certo. Na matéria ele ainda diz que são 80 grupos ao redor do mundo pesquisando sobre a vacina. E isso é fato, é verdade mesmo, inclusive no Brasil. Mas a gente quer acreditar sem saber como é que funciona a coisa na ciência, gente. Todas as matérias que você vai ver, ele vai estar dizendo, estamos criando uma vacina. Sim, todo mundo está pesquisando, está tentando criar uma vacina. Só que isso é o início da pesquisa apenas. O início da pesquisa apenas. Que em média leva de 5 a 10 anos para ficar pronto. No caso de uma pandemia como essa, todo mundo está correndo para isso ser mais rápido. Mas os 5 a 10 anos não pode ser reduzido para 2, 3 meses. Pelo menos 2 anos para a gente produzir uma vacina e ela está disponível no mercado. Vamos mais além. Então, não é o governo da Suíça, não é a Suíça inteira, é uma startup. Segundo, não é que a vacina vai estar pronta e em dezembro você vai no posto aí, perto da sua casa e vai tomar. Em dezembro eles esperam ter concluído o estudo. Depois desse estudo, ele é transformado daquela amostragem ali, tá? Se a gente quer ser menos cauteloso e vai para a indústria farmacêutica. Mas essa dosagem, esses medicamentos, esses ingredientes, vamos dizer assim, como se fosse uma sopa, para ele sair daquela amostragem pequenininha ali de 200 e pouco indivíduos, para você produzir isso em escala industrial, tem que haver todo um estudo químico ali, tá? Então, em dezembro, provavelmente, eles querem terminar o estudo. Aí esse estudo tem que ser validado, tem que ser aprovado, etc, 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 para depois ir para a indústria para criar essa receita, ela produzir isso em escala industrial. Feito isso, essa escala industrial vai ser produzida um primeiro lote, que depois vai ser aplicado numa região só, não é disponível para o mundo todo, tá? É uma região só, estando tudo bonitinho. Ah, legal, funcionou bem aqui? Então, nós vamos produzir numa escala global. Gente, nós estamos falando de 7,5 a 8 bilhões de pessoas no mundo. Você entende? Vamos ver, nesse vídeo eles citam a pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Eu estou com esse vídeo aqui também, dessa vez, desculpa, dessa vez aqui pelo SBT. Então, está aqui o link dele, o título, ó. Universidade de Oxford inicia testes da vacina contra a Covid-19 em humanos. Olha que notícia fantástica, porque você sabe, para você produzir uma vacina ou um remédio, primeiro você faz a pesquisa in vitro, que é onde 90% dos pesquisadores no mundo todo estão, ainda na pesquisa in vitro, tá? Então, você pega as células humanas, faz ali um cultivo de cultura, eu não sei certinho os termos como funcionam, e ali você faz o estudo, aplicando essa medicação e vê se você inutiliza aquele vírus ali na plaqueta ali. Então, o que que acontece? Quando você faz o teste in vitro, ele dá um resultado. Legal. Aí, para você ver se esse resultado é bacana, você vai testar em animais. Então, você pega rato, os animais que você pode pesquisar mais fácil. Depois, você pesquisa em animais mais próximos do ser humano, como, por exemplo, os chimpanzés. Aí, depois disso, você vai testar em humanos. Então, o cara fez a pesquisa in vitro, provavelmente essa de Oxford já passou pelo teste em animais e vai para o teste em humanos. Então, a vacina está pronta? Não. É isso que nós vamos ver na matéria. Quer ver? Vou trazê-la aqui. Hoje, a Universidade de Oxford, aqui na Inglaterra, começou os testes em humanos da vacina contra o vírus. E as chances de sucesso, segundo a pesquisadora que lidera o grupo, são de 80%. Que bom. Se tudo der certo, até o fim do ano, a universidade teria capacidade para produzir pelo menos um milhão de doses. Um milhão. Já daria para imunizar muita gente. Mas, para que isso seja feito em escala global, a comunidade científica alerta que é preciso esperar mais. Pelo menos 18 meses. 500 pessoas que têm entre 18 e 55 anos e estão fora do grupo de risco vão participar dos testes. Nenhuma delas vai saber o seu papel no estudo. Metade vai receber a vacina contra a Covid-19. A outra metade contra a meningite. Os pesquisadores esperam que apenas o segundo grupo possa ser contaminado com o novo coronavírus. Numa segunda fase, pacientes idosos do grupo de risco serão testados. O professor Andrew Pollard, que faz parte da equipe, explica que a esperança é que outros projetos também sejam bem-sucedidos, para que haja várias opções de vacina no mercado. Pelo menos 80 grupos de cientistas em várias partes do mundo trabalham para desenvolver uma vacina. Até que isso aconteça, a abertura dos países deverá ser gradual e ainda com muitas limitações. A chanceler alemã Angela Merkel fez um apelo hoje aos governadores dos estados para que não tenham pressa para relaxar a quarentena. Não podemos jogar fora o que conquistamos, disse a chanceler que foi aplaudida no parlamento. Perfeito, gente. O que acontece? A Universidade de Oxford diz que provavelmente até dezembro ela conclui o estudo e que aí ela vai conseguir produzir um milhão de vacinas, mas também não tem o período em que isso vai acontecer, tá? Um milhão de vacinas. Um milhão de vacinas. Para, sei lá, cinco bilhões de infectados? Gilvan, você está contra a vacina? Pelo amor de Deus, não. Mas o que eu quero que você entenda é que só existe uma solução no momento atual para esse vírus. Isolamento social. A gente ficar se apegando num possível remédio ou numa possível vacina faz a gente perder o foco do que realmente funciona, que é o isolamento social. Tá bom, meus amigos? Eu nunca quero tirar a esperança ou a fé de ninguém, até porque a minha esperança é absurdamente grande. Eu estou muito convicto de que nós vamos atravessar esse período, só que a gente não pode focar na coisa errada. A gente tem que focar na coisa certa, que nesse momento é uma só. Isolamento social. Gostou desse vídeo? Clique em gostei. Muito obrigado por ter me assistido. Se você achou bacana, compartilhe com seus amigos, familiares, enfim. Estamos aí. Qualquer dúvida, sugestões, comentários ou críticas, aí nos comentários. Um grande abraço e até mais.